Música Olá pessoal, esse é o projeto Dica Musical Online. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a postura da mão direita. Aprender sobre o dedo polegar, indicador, médio e anelar. No final da aula, vocês podem deixar o seu like, vocês podem compartilhar e se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos! Música Como nós havíamos falado, que nós íamos abordar sobre a postura da mão direita, e sobre o polegar, indicador, médio e anelar. Nesse pequeno exercício, nós podemos observar a verdadeira função que a mão direita tem sobre a execução do violão um acorde simples, isso no caso de qualquer música. Eu desenhei aqui um acorde de sol e toquei o polegar, atacando a sexta corda e as demais cordas, no caso, a corda sol, a corda si e a corda mi. Então, eu vou fazer esse pequeno exercício somente na mão direita e vou tentar repetir novamente aqui com os acordes. O que eu fiz, na verdade, foi tocar na sexta corda, repousei na quinta, e eu puxei o dedo indicador, o dedo médio e o dedo anelar. Eu peço que vocês observem que ao tocar essas notas, essas cordas, olha como a minha mão ficou, tanto no início do ataque, sobre as cordas, como ao final. Eu vou fazer aqui mais uma vez. Há pessoas que fazem esse movimento aqui, olha. Então, tentem evitar esse desperdício de energia. Acelerando essa batida que eu acabei de fazer aqui na mão direita, nós vamos ter uma consistência como essa. Portanto, aprender esse movimento e colocar esse movimento sobreposto nos acordes que tem para a gente estudar vai deixar o seu toque, a sua musicalidade bem mais aguçada, bem mais refinada. Portanto, por hoje, é só isso. E a gente vai fazer outros vídeos a seguir. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma